Considere falsa a seguinte afirmação. Se hoje amanheci contente, então dormi bem. Com base nessa informação, é necessariamente verdadeira, verdade que hoje, opa, igual a outra, mudou, mostrou uma mudança de valor lógico, é negação. E nesse caso, é negação do sentão. Porque ele fala que uma é falsa e pede a outra que é verdade. É a negação que faz essa mudança de valor lógico. Negação do sentão. Show? Médio dos 50. Então, já interpretei, agora eu tenho que resolver. A técnica R me diz que, para eu negar o sentão, o que eu devo fazer para negar o sentão? Ai, meu Deus. O que eu tenho que fazer para negar o sentão, Renato? Para você negar o sentão, pessoal, você usa o mané. É isso que nós ensinamos no Mento do MPP. O que é o mané? Você mantém a primeira, muda para o E e nega a segunda. Show de bola? Mantém e nega. Então, vamos lá. Vai negar o sentão, o que você vai fazer? A primeira coisa é tirar o sentão e colocar o E. Show? Feito isso, coloca o mané. Mantém e nega. É manter a primeira parte e negar a segunda. Ó, hoje amanheci contente. Mantém. Vai ficar hoje. Amanheci contente. Mantém. E dormir bem. Vai ficar não dormir bem. Não dormir bem. Agora é só buscar nas opções, é que tem isso, tá? Letra A. Não amanheci contente ou dormir bem. Tá fora. Tem o O. Letra B. Dormir bem e não amanheci contente. Tá errado. Letra C. Dormir bem e amanheci contente. Tá errado. Amanheci contente e não dormir bem. Certíssimo. Marca o V da vitória na letra D. Zero trauma, né? Opa, gostou dessa dica? Vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer gabaritar matemática e raciocínio lógico? Se a sua resposta for sim, faça agora mesmo a sua inscrição do nosso curso específico do MP São Paulo. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link do nosso curso. E esse curso, você adquirindo esse curso, você terá todas as ferramentas necessárias para você gabaritar e destravar de vez a matemática e o raciocínio lógico. Nós sabemos que se você dominar esses dois assuntos, você vai estar na frente da maioria dos concorrentes. Acabou, acabou essa história de você não fazer concurso por causa da matemática e do raciocínio lógico. Vem estudar com quem mais aprova. Vem estudar com quem sabe o caminho. Vem estudar através de um método que vem aprovando milhares e milhares de alunos. Beleza? Te espero lá nas aulas. Clica aqui, faça agora mesmo a sua matrícula. Matemática é o quê? Para passar. Valeu família, um abraço.